Se você disser que eu desafino o amor Saiba que estou em mim, provoque imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente